A ressurreição de Jesus, ela nos indica muitos caminhos, há uma forma muito interessante de compreendê-la, uma dimensão existencial mesmo, que nós identificamos na nossa vida a constante necessidade de renascer. Crer na ressurreição de Jesus faz sentido, tem lógica. Em muitos momentos da minha vida, eu fui sepultado por situações e eu precisei reviver. Em muitos momentos da nossa história, nós também nos desprendemos do elan vital, perdemos a alegria, nos distanciamos do significado da vida por causa de uma perda, por causa de um rompimento, de um sofrimento, de uma doença e de alguma forma a gente sobreviveu. Crer na ressurreição não é outra coisa senão nós crermos na oportunidade de sermos novos de novo. Independente do que a vida fez com a gente, o que eu posso fazer com o que a vida fez de mim. Eu desejo do fundo do meu coração que a ressurreição de Jesus possa nos inspirar vida nova. Nós estamos num momento em que o cristianismo concilia, de forma muito hipócrita, o desamor com a palavra de Jesus, o ódio com a palavra de Jesus, o preconceito com a palavra de Jesus. Quem sabe nesta Páscoa, neste momento em que se faz guerra em nome de Deus, nós possamos diminuir o ódio no mundo, no mundo que nós podemos governar, o nosso coração. E como dizia Gonzaguinha, apesar de termos morrido muitas vezes e a vida ter parecido, ter perdido o sentido, ela é bonita, é bonita e é bonita. Padre Fábio de Melo. Nenhum espaço para o Flávio de Melo.